E fala galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo e no vídeo de hoje estamos aqui em um jogo de Roblox que é o escape de uma véia maluca. Então ó, e hoje eu estou aqui com a produção. Fala aí produção! Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui para a gente jogar esse escape aqui maluco. Nesse escape a gente temos que colaborar. Um tem que apertar o botão para o outro conseguir passar. Então nós dois vamos passar esse escape hoje aqui, né Davi? É, então vamos lá, peraí. E deixe seu like e se inscreva no canal. Menina, vai logo. Quem gostar desses vídeos desse tipo, deixa aqui nos comentários. Vai produção, vamos. Ó, uma menina aqui ó, vai ajudar a gente. Vou clicar no botão. Vai Davi! Vai, então tá bom, né? Vamos lá. Controla ele galera, será que eu controlo? Ah, não vai, mas não vai. Vamos lá, é bom porque tem uma garota aqui que está ajudando a gente, né Davi? É, isso aqui é bom. Peraí. Opa, segura no botão e vamos lá. Pessoal, hoje aqui está muito insolícito, ajudando. É mesmo produção, às vezes é assim mesmo. Calma aí ó, segura no botão, né? Ó, ela caiu. Vem, vem, vem. Vamos trollar ela, Davi? Vamos trollar ela? Sim, pode soltar. Vamos, vamos, vamos. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande se a gente for esperar ela. O que é isso? A véia me pegou. A véia me pegou também. O que é isso? Não deu nem tempo. Não deu nem tempo. Bora lá, bora, bora. Bora, 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 bora. Não pise na meleca não. Não pise. Tá bom, tá bom. Bora lá atrás de você já. Peraí, pega a chave, ó. Tem uma chave aqui. Recolha. Já recolhi de longe. Vamos lá, vamos lá. A véia, ah, essa véia é lenta, ó. Ela anda devagar. Aqui ó, dança na guitarra. Ela está vindo, corre. Tá vindo, ó. Tchau, tchau, tchau. Me pegou. Eu demorei, ela me pegou. Vou de novo aqui. Me espera aí, Davi. Tá, tá, tudo bem. Ué, mas a véia sumiu. Sumiu? E não se esquece, galera, de fazer o que, Davi? De deixar o seu like e se inscrever no canal. Dois mil anos depois. Ô, solta aí o botão. Só, só clica na hora que for. Aê, boa. E, ó, segura. Você tem que segurar o botão enquanto eu estiver em cima. Pronto, pode ir. Pode ir. Quase que eu caio. Você ia me entrolar, né, Davi? Não, é o Bacon aqui. Vai. Opa. Agora eu trolei. Ele me entrolou, mas você vai me pagar. Ah, vou. Bora, bora, bora. Tá, vamos lá, vamos lá. Chegou. Qual? Ó, vai lá, vai lá, vai lá. Vai você primeiro, depois eu vou. Eu nem trolei, eu não trolei, não fiz nada. Vai lá. Tá, cheguei. Vai. Espero que ele não me trole, galera. Vamos, vamos lá. Ele acha. Fica aí em cima que o Bacon tá querendo me derrubar. Vai, 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 vai. Vamos trollar esse Bacon pra ele sair da nossa cola, né? Bora, bora. Bora esperar o próximo. Vamos. Tá bom, tudo bem, peraí. Ele tá nos seguindo. Na verdade é o Obi. Obi de três não funciona, mas vai. É, funciona. Eita, agora a gente tem que apertar três. Vamos lá. Primeiro é o azul, vai lá. Ó, primeiro é o azul, aí ele vai lá. Agora é o amarelo. Não, vai lá. Não, o azul fica, vai. Segura o azul, aí eu vou passando. Segura o amarelo. Pode ir, pode ir. Hã? Verde. É, eu trolei o Bacon. Calma que eu vou botar o azul agora. Vai, 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 vai. Verde. Vai, vai, vai. Vermelho. Obrigado. Tá, vamos lá, vamos lá. Agora é minha vez. Espero que você não me trole. Azul. Não me trole, viu? Azul, pode vir. Vai. Não se esquece, galera, de deixar o like e se inscrever no canal. Nós vamos fazer mais vídeos assim. Eu e o Davi juntos. É, isso mesmo. E também tem que deixar o like, hein, produção. Você tá mais rápido, hein. Conseguimos. Cheguei, cheguei. Pronto. Segura aqui no azul, menina. Vamos lá, vamos lá. Ô, ô, produção, volta. Ué, agora a gente vai depender da menina. Vai, menina. Ih, vai, 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 vai. Aperta amarelo. Eu estou junto com você. Ah, então, ó. Vamos só nós dois. Não vamos depender deles, hein. É, também pode ir. Mas talvez, vai, vai, vai. Tá bom. Vermelho, vermelho. Isso. Agora é com você. Agora eu preciso passar. Azul. Pode vir. Amarelo. Ih, aquele bacon tá caindo, hein. Ó. Ó, também tem sorte, hein. É ruim porque fica apertando os botões errado aqui no celular. O Davi, o Davi tá jogando no PC e eu estou jogando no celular, galera. É, mas por enquanto a gente joga assim, mas a gente ainda vai conseguir outro PC. Ô, produção, você tem que subir ali, ó. Sobe lá na plataforma. Ah, é, vamos lá. Calma que eu tô indo. Vai logo. Opa. Eita, caí. Tchau. Você me trollou. Trolei mesmo. Tá, vai. Mas eu vou me vingar ainda. E até agora eu estou com aquela chave ainda. Amarelo, amarelo, amarelo. Até agora eu estou com aquela chave, Davi. Sério, mostra aí. Pode subir, ó. Sobe. Oxi. Bugou. Não é que é verdade? Vai. Sobe. Vem. Ih, você vai ter que ir, ó. Vai, 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 vai. Azul, vai, Davi. Hum, tô achando que isso aqui vai ser uma trollagem. Ah, ah. Adeus. Ah, você vai me pagar. Deixa que eu vou agora. Vai, vai. Eu vou me fingir que vou e vou voltar, galera. Calma, vou pular. Puxa, mas vai, vai, vai. Deixa eu sair, velho. Eu acho que ele está querendo me trollar, galera. Não, tô querendo, não. Eu tenho certeza, eu vou pular, mas eu sei que ele vai apertar. Eita. Sem graça, hein. Bora, bora, bora sério. Agora o vídeo não ficar muito grande. Tá bom, vai lá. Agora vai você, vai você. Segura. Segura. Rosa. Não, é rosa ou é lilás isso aqui? Eu acho que é rosa, né? Então tá, tá, agora é o azul. Tá, vem, vem. Agora é o rosa. Rosa, rosa. Rosa. Ih, produção, olha esses novos botões aqui, ó. Clica no laranja, laranja, laranja. Isso. Vamos. Agora vermelho. É um vermelho fluorescente, né? É, isso aqui é um... Oh, você soltou? Não soltei, quase. Foi sem querer. Agora eu tenho que jogar, galera. Eu sou o que mais trabalha aqui nesse canal. Eu tenho que jogar e ainda editar o vídeo, galera. Que que é isso? É, bem difícil, né? Vermelho. Tá, tá, pode vir. Vem, vem. Vem. Vai. Vai. Chegamos. Agora eu vou da frente e você fica aí. Vai, 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 vai. E deixa o seu like e se inscreve no canal. Só por causa disso, você não deixou o like, não pediu o like e não pediu se inscrever no canal. Então, por isso que eu soltei. Oh, pode vir. Já tô aqui, ó. Eu voltei pro início. Voltou. Eu tô aqui, ó, fazendo dancinha enquanto isso. Vermelho, vermelho. Ah, vermelho. Vermelho. Calma aí. Vai, pode vir. É um vermelho laranja, eu acho, isso aqui. Parece que é. Eu não sei se é ou não. Vai, ah. Clica aí, clica. Vai você, vai você. Opa. Rosa, eu acho. Ih. Ah, caí. Eu não fiz nada, galera. Ele caiu porque ele foi no noob. Vamos lá. Mas vamos lá, galera, que isso aqui tá um pouco chato, porque a gente tem que voltar toda hora. Mas dessa vez você vai primeiro. Tá, vai. Pode vir. Não, clica no botão. Calma, calma. A gente vai ficar muito tempo aqui tentando passar essa aqui. Não, vai. Vamos com cuidado. Ó, vamos. Vamos concentrar. Vai. Ó, consegui. Vai, pode vir. Rosa agora, galera. Vamos lá. Rosa. Aê. Bora, pula. Ó, ó. Agora. Até que enfim conseguimos. Ficamos um tempão aqui. Essa aqui eu sei o que a gente tem que fazer. Você tem que clicar. Aí eu vou avançando. Aí depois você vai e clica. Clica no primeiro no verde. Vai, vai. Agora no amarelo. Agora no vermelho. E agora no azul. São as paredes, hein? Vai desaparecendo. Isso mesmo. Amarelo. Verde. Não, é verde. Amarelo. Amarelo. Calma. Vermelho. E... Falta um. Falta um, galera. Azul. Já conseguimos. Chegamos. Agora sim é o rosa. Vai, vai, vai. Pode ir. Eita, quase que eu caio, galera. Quase. Agora é tipo aqui. Agora vem você. Primeiro é o rosa, né, Davi? É o rosa. Eu não vou mais. Olha pra esse azul. Vou olhar pra cima. E depois, galera. Nos próximos vídeos. Vai, vai, azul. A gente vamos colocar também nossas duas visões. Tipo a minha e a dele. Aí vocês vão conseguir ver a minha visão e a visão dele. Mas só se deixar muito like pra gente fazer o próximo. Eita, galera. Eita, galera. Toma, 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 toma. Rá. E a gente tá veloz também, hein. Tome, tome, tome. Opa, opa. Calma aí, ó. Me pegou. Fui capturado. Te pegou? Me pegou. Vai ter que fazer tudo de novo. Quanto é, ó. Já vou destruir, destruir. Ué. Parabéns, área dos vencedores. Eu estou aqui tentando, porque no celular é um pouco chato. Ah, tudo bem. Tô aqui, ó. Você tá vindo aqui, ó. Tem uma porta. Ó, você viu eu subindo? Espera aí, Davi. Me espera. Corre. Eita, fui capturado de novo, Davi. Ah, meu Deus. Três dias depois. É, entra. Olha aqui, eu. Conseguimos zerar o jogo. Vem aqui, ó. Pegar essa roupa aqui, ó. Você vai escolher qual. Vou escolher essa aqui. Peguei. Vou escolher essa armadura aqui, ó. Não sei. Nossa, que ficou legal. Olha, combinou com o meu óculos. Ah, até combinou. E com a minha capa também, olha isso.